Oi, oi! Começando mais um vídeo no canal e nós estamos com esse cenário lindo, hoje o dia tá lindo. Faz pouco tempo que o Fuji começou a ficar branquinho em cima e a gente veio aqui ter essa vista super bonita para o Monte Fuji. A gente tá num hotel que tem aqui em Shimizu e agora que a gente viu que tem um café, não tinha essa entrada antes, né? É nova essa entradinha aqui pela parte de trás do hotel, a gente vai tomar um café aqui e ver se tem como ir ali para o gramado. Eu não sei se tem como, porque agora tá tudo fechado, antes não era fechado assim. Mas a gente vai tomar um café com essa vista super bonita e vou mostrar para vocês, mas se não for inscrito no canal, se inscreve, deixa um like, comenta, compartilha, ativa o sininho para ficar se vendo quando eu soltar vídeo novo e vamos passear! Só se não tiver a cadeirinha para ela, a gente pega no carro. Onde você prefere? Aqui mesmo? Ou pode ser? Ali na ponta, não pode? Ah não, aquele na frente do vidro. Ah, pergunta para ela. Passa o olho. Ah, ali não, ali tem gente. Nós vamos tomar um café com essa vista maravilhosa. Estamos sentado aqui. Tá vendo, filha? É? Mãe. É? Água. Água? Você tem água? Você tem água? Chegou o menu. Nós estamos no horário de café das 2h às 5h. Tem esses daqui que vem, daí tem que pedir com café ou chá. E aqui é o café time, que tem os do bolo que eu mostrei e essas sobremesas. E muito chic. Acabou de chegar o nosso chá. E já já chega o nosso bolo. E acabou de chegar o nosso bolo. Mas Sashi disse que é bolo em miniatura. E que a gente paga pela vista. Mas a vista é bem bonita. Tirando que agora tem pessoas na frente. Vamos ver se é bom. Comer de chocolate. Gostoso, gente. Bem bom. E o seu? Não? Não? A Naná está comendo uma pasta. Acabamos de sair aqui do restaurante. E viemos aqui para o jardim do hotel. E olha que lindo que é aqui fora. A vista para o Fuji ali é um gramado imenso. Aqui eles fazem eventos de casamento e tal. E é muito bonito. Nós estávamos aqui em cima no restaurante. E tem a parte de baixo também. Atepanhaque. Muito lindo. Com a vista para o Fuji. Atepanhaque. A gente vai colocar a Naomi para andar um pouco aqui nesse gramado, um gramado bem gostosinho. O papai já está tirando ela, vamos andar um pouco, filha. A gente vai colocar a Naomi para andar um pouco, filha. A gente vai colocar a Naomi para andar um pouco, filha. A gente já deixou a Naná brincar um monte aqui, só que ela fica caindo toda hora, né? Porque aqui é bem desnivelado, não sei se é assim que fala. Tipo, é subida, descida, subida, descida. E agora a gente pôs ela no carrinho para comer caqui. Está gostoso, filha? É. E, nossa, ela não queria nem que pegasse no colo, que ela queria ficar andando, andando, andando aqui. E é isso. Nós acabamos de entrar no carro, estamos indo embora. Está friozinho agora. E, nossa, muito bonito. Deu para fazer umas filmagens bem bonitas da Naná, como vocês viram aí. E adoro fazer esses vídeos dela para ficar guardado, né? E é isso. Espero que tenham gostado. Eu vou deixar o endereço daqui aqui na descrição. É aqui em Shimizu. E é bem famoso por conta dessa vista para o Monte Fuji e tal. Aí a gente viu que tem uns restaurantes bem bons aqui também. Não barato, né? Mas parece bom com essa vista bem bonita. E eu vou finalizar o vídeo aqui. Espero que tenham gostado. Obrigada por ter me assistido até o final. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, tchau! Vai, tchau, tchau, filha. Tchau! Vai, tchau, tchau, papai. Tchau, tchau!